Olá bem-vindos compartilhando ideias e conhecimentos hoje eu trago um vídeo para todos vocês de como criar uma fanpage ou uma página no facebook mas também eu vou ensinar vocês como excluir permanentemente tá esta página do facebook às vezes criar uma página pode ser mais fácil do que excluir aqui no facebook mas eu vou ensinar as duas funções de uma vez só como criar essa página e também como excluir esta página permanentemente ok bem eu vou estar postando alguns vídeos tá que seja úteis para facebook também eu vou ensinar vocês a como estar criando tá um grupo aqui no facebook eu vou trazer para todos vocês um vídeo de como postar vídeos como esse aqui do youtube que esse vídeo venha sair em página de destaque aqui no facebook tá que venha sair como esse pôster que eu fiz ok então eu vou trazer o vídeo eu vou estar deixando o link aqui nos detalhes deste vídeo tá para que vocês possam aprender a fazer esta postagem ok agora vamos voltar ao vídeo de como criar a página no facebook é claro que antes de você começar a criar a página no facebook você precisa estar conectado no seu facebook oficial ok bem agora para nós criarmos a página tá você vai clicar em criar e vai escolher a opção página clica em cima de página vai abrir essa aba você pode escolher negócio ou marca ou comunidade ou figura pública vamos escolher essa primeira opção negócio ou marca abriu essa aba acima nós vamos colocar o nome da página vou colocar o nome aqui aqui somente para demonstrar para vocês eu vou colocar o nome fotos e câmera depois que você colocou o nome da página você vai escolher abaixo a categoria você vai escolher alguma coisa que tenha a ver tá com o nome da sua página eu escolhi fotografia e videografia agora abaixo você vai colocar o endereço tá o seu endereço ou se é um negócio aí você vai colocar o endereço do seu negócio ok esse endereço você tem que colocar o endereço correto tá com o CEP tudo certinho mesmo que esse endereço você não quer que ele apareça mas você tem que colocar o endereço correto se você quiser colocar o nome do telefone você coloca tá abaixo se você não quiser deixa você pode clicar em continuar se você não quer que esses dados apareça do endereço você marca essa opção não quero que mostre o meu endereço e clique em continuar praticamente já criamos a página mas vamos colocar uma foto aqui tá você pode escolher uma foto né e colocar na sua página vou escolher aqui uma foto qualquer só para demonstrar para vocês como fazer essa etapa também se você quiser pular ela é só você clicar em pular ok mas eu vou colocar só para mostrar para vocês pronto a foto foi adicionada agora nós podemos colocar também tá adicionar uma capa e para adicionar uma capa você vai clicar em adicionar uma capa escolha essa primeira opção e aqui você vai escolher uma foto tá se você não tem a foto carregada você pode carregar uma foto tá clicando no mais então vamos adicionar uma foto clica no mais aqui você vai fazer o update de uma foto no computador escolha a foto aí no seu computador e essa foto vai ser carregada para o facebook acho que vou escolher essa foto aqui mesmo e essa foto vai ser armazenada na página que você está criando observa você vai marcar ela e vai clicar em salvar pronto a página foi criada totalmente com sucesso ok agora tem muitas configurações aqui tá e para você seguir é só você ver aqui ó todas as dicas da página e todas essas dicas você vai clicando aqui em cima para ver todas e vai adicionando tá as que você achar interessantes então aqui você aprendeu a fazer a página ok agora vou ensinar a vocês a como excluir uma página permanentemente para excluir uma página permanentemente vocês vão clicar em configurações e essa primeira opção aqui ó de visibilidade da página você vai clicar em editar e observar se está como a minha tá se está marcado aqui ó se não tiver vocês marcam ok se tiver vocês podem cancelar agora usando o mouse segura essa barra lateral do lado direito e desça até embaixo e você vai vir aqui na penúltima opção e vai clicar em editar observe que aqui vai estar tá o nome correto da página que você criou é exatamente aqui que você vai excluir então você clicando aqui você vai excluir permanentemente a página vai abrir essa aba e vocês vão escolher e clicar na opção excluir essa exclusão aqui não tem retorno ok se você quer realmente excluir a página do facebook você vai clicar nessa opção excluir pronto a página foi excluída permanentemente ok só dá um ok e pronto bem esse é o vídeo que eu trouxe para todos vocês tá espero que vocês tenham gostado do vídeo tá você aprendeu a como criar uma página no facebook e como excluir também esta página você que não é inscrito no canal se inscreva no canal e você que já escrito no canal sempre divulga esse canal um abraço para todos vocês e até o próximo vídeo até mais